Opa, que isso? Muito obrigado, aplausos Muito obrigado, pessoal Muito obrigado, de verdade Somos 20 mil inscritos, então Aplausos Aplausos Aplausos, mano Muito obrigado, levante, levante, levante Vem cá, dá um abraço Muito obrigado, muito obrigado Nossa, estou emocionado Nossa, mano, estou muito, muito emocionado Então, mande a aplausos, mande a aplausos O canal do TJ alcançou A marca dos 20 mil Iscritos, muito obrigado A todo mundo que se inscreveu e compartilhado os vídeos Mas, agradeço do coração Então, fique com o vídeo Boas, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos A mais um vídeo no canal, como vocês viram Pelo início, o canal acaba de alcançar A marca dos 20 mil inscritos, então Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal, se inscreveu E compartilhado os vídeos com todo mundo Muito obrigado, é o momento do Kanemambo Minha língua nativa daqui de Moçambique Meu mundo Kanemambo A todo mundo que está a se inscrever Compartilhar esse vídeo aqui Oxê! Me siga no Instagram E dá uma coisa a bater Também a marca dos 20 mil inscritos Será demais também Para a gente conseguir essa marca No Instagram Está passada aqui Juras Underline TJ Do mesmo jeito Está o nome do canal É o nome do Instagram Ok? Vamos trazer um vídeo super engraçado Me mandaram um direct Até não foi um direct Foi um amigo meu Brasileiro Que mandou uma pasta Diz que Reage lá esse vídeo aqui Olha só o título Recutas Bisonho do Exército Brasileiro Vai dar merda nisso Então Já preparo O 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 com muitas bisonhas mano conteúdo engraçado conteúdo fácil engraçado então vamos ganhar dinheiro e rir um bocado nesse vídeo aqui deixou o like se inscreveu no canal acionou o sininho das notificações para não perder vídeo aqui no canal me siga nem se está bem muito aí na descrição do vídeo lembrando para vocês tem canais de parceiros tem um canal do Valdemiro Rodrigues que é um dos canais parceiros aqui do canal o canal do mais canais aí rola em baixo vai adorar conhecer os canais moçambicanos parceiraços aqui do canal aqui conhece lá você vai adorar tem muitos canais aí cerca de três quatro canais que eu vou selecionar top canais mano top demais então bora lá reagir aqui a recrutas bisonhos do exército brasileiro colocar aqui a moda mãe e aqui ó recrutas bisonhos do exército brasileiro mano isso vai dar merda mano vai dar merda vai então vou lá ver lá o que esse putas tem aprontado para a gente ir no bocado não é isso então então vai desmaiar levanta a cabeça e espira você vai beber água o que ele fez aqui olha que ele fez aqui olha que ele fez aqui acho que bateu no 50 e uma volta o cara deixou cair a arma dele e tacou no 50 o 50 já tá mal cansado já tá não tá aguentando ele tá com fome e eu não sei o 60 não sei o 100 deixou cair a arma e bateu no 50 mano nossa o 50 deve tá bem frustrado nessa hora vai matar os 50 soldados arrego arrego eu não acredito nisso não não meu Deus 50 o cara morrendo tu ainda dá uma f... tu tem que ajudar o seu parceiro seu louco eu acho incrível ele ver que o cara que tá filmando só tá filmando ele tá te chamando de arrego arrego e nem tá indo ajudar o fucking 50 a se levantar mano que isso cameraman que isso eu não sei se eu vou deixar a canção em luz vai esquerda 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 direita opa e opa e eu venho a jogar o cabu lá que o cabu já não vão vibrar em russo esquerda 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 direita esquerda direita vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale 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 eu não entendi nada não 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 senhor, alguém quer ir embora não senhor quer ir embora? não 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 senhor 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 mais um advogado al sargento quer ir embora caramba entendeu isso ele entrou pro exército e no momento do acho que é na entrada aqui pra poder iniciar o treinamento e foi perguntado que ele ir embora o cara acho que disse que sim e o sargento disse não sei se o sargento, não sei qual o tenente disse que sai não falou pro sargento tá aí mais um advogado o cara não serve, vai ser soldado mano esse é boa esse é super boa gostei o cara é mais advogado no Brasil muito boa muito boa muito boa muito boa qual é? rapaziada? qual é? rapaziada? qual é? qual é? rapaziada? Vamos lá Não estou entendendo nada Bicho voador O aluno marchando sozinho no meio da rua Ensaiando Não sei se pode uma corra dessa Sozinho Meu Deus do céu Ainda passando em frente a minha casa Eu vou matar esse aluno Ele vai falar com a mamãezinha dele Não mamãezinha É porque tu foi chugado demais lá Por isso que eu cheguei agora Mas eu estou cansado Viatura 5.1 Suportado por 5 toneladas Capacidade para 18 combatentes Viatura de transporte e de combate Supermercados SM Líder 1 da Vida por apenas 1.99 E agora fica ouvinte no Games DJ Narrado Eu tô dourado Que o Maurício tomou Tiro pra caralho Foi passar pelo P.O. Que já foi batilhado O que é isso soldado Decida-se Ou se torna-se um funkeiro Ou você entra pro exército Decida-se Mas se bem que um funkeiro no exército Que iria ver Todo mundo lá metralhando E o cara levando o som das armas Do som dos tiros das armas Fazendo um funkão Tô gostando tanto de você Todo mundo metralhando Todo mundo metralhando Fazendo um funkão Dereva motivação extra Pra lutar bem a gira Stonks Gostei do cara Bem Stonks Esquerda-direita Dima credência Esquerda Esquerda Esquerda-direita Esquerda-direita Escolas Secudo Olhar a direita Os caras estão marchando com o Vagina Brasil Olhar E olha esses soldados Tá dormindo? Nossa O cara tá dormindo Mano Olha Hoje eu peguei Bem no frame No momento que ele tá caindo Saca só Ok Play O cara tá dormindo Nossa A qualidade desse vídeo aqui mesmo Deixa ver Deixa eu arrumar Tá bom Com amor e com carinho Vê que fugiu do lado Seu Luiz Você estava afim da minha mulher Seu Luiz Não senhor E por que você estava de olho nela Seu Luiz Não estava de olho não senhor Não senhor Então Fale pro sargento Gietti Que que o senhor falou A sua namorada é muito bonita Mas foi só um elogio Senhor Oi Oi O cara me perguntou Por que que você estava de olho Na minha mulher O cara disse Não estava de olho não Então o que ele disse Eu olhei para a sua namorada Dizia Sua namorada é muito bonita Mas era só um elogio Hum Soldado Era só um elogio Hum Estou de olho hein Estava de olho O mais incrível é A pessoa que está gravada Que é troll demais Tá ligado Tipo Ele está gravando E está sacaneando Todo soldado Que está lá E ainda posta O mesmo conteúdo Até que foi bom né Porque vou ter conteúdo Para poder gravar Então Continue postando O cara Guerreiro Você estava de olho Na minha mulher Guerreiro Não se porra Ai ó Mais uma Tchau Foda 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 Você vai ter o meu nome Vai Foda 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 Lá Daí Imagina o soldado Do fanguel Da 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 o aí está parecendo o lucas neto uma floca olha como ele entra esse daqui parece o lucas neto eu sou uma floca nossa nossa mas um soldado aqui sem fangueiros um tararara 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 avante vinho você já está puto vinho sim está não você está puto por que olha para cá vinho vinho mais perto por que por que que você está puto por que que meu Deus aqui meu Deus aqui é pau aqui é pau vinho vinho você fica sacaneando ele é pau o pior que eu estava testando ele mano olha 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 é pau é pau vinho é pau vem cá vinho você está puto por que que é pau esse é pau esse é pau quarto cara luta escolha seu jogador Davidson Wesley Gonzaga ok Pereira nossa Fabrício nossa essa imagem é muito troll sabe você olha para o lado esquerdo lá do esquerdo da minha tela você olha você só repara para os kits de bengala você olha para a direita oi oi está apenas um graveto do lado mano essa é boa mano essa é boa oi oi Gonzaga nossa Wesley Davidson luta 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 oi 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 Ok, está sendo bom, não sei o que eu já vi. Nossa! Isso é bem estranho isso. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Ok. Não, não sei. Não, não sei o vídeo aqui no canal. Espero que tenha gostado. Espero que tenha se divertido. Espero que tenha rido um bocado. Big beijo. É nóis. Até a próxima. Muito obrigado pelos 20 mil inscritos. Ok? Ainda vou fazer um especial aí. Espero que vocês participem. Link no Discord na descrição do vídeo. Para vocês participarem do vídeo que eu já estava a estar organizado. É nóis. Até a próxima. Tchau. Tchau.